O que é o Pão? Não é mesmo Inexpão? Não é Inexpão, Inexpão 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 Na próxima vez em que a gente ficou pro O próximo Tá bom? Uhum E... Melhor Senão, eu vou pegar mais carne A gente tem a esquerda A gente tem a esquerda A gente tem a esquerda Que lindo Muito feio Ufa! O que é o Fábio? O Fábio? E aí